No vídeo de hoje eu trago uma sugestão de atividade lúdica para trabalhar números e letras, para as crianças diferenciarem números e letras. Na fase inicial do processo da alfabetização, as crianças têm contato com números, contato com letras, mas na hora de escrever uma palavra, as crianças misturam, né? Não fazem essa representação correta. Então, às vezes elas usam letras e números, tudo misturado para escrever uma palavra. E a gente precisa trabalhar com as crianças a função dos números, a função das letras e pedir para que elas diferenciem o que são números, o que são letras. Então, no vídeo de hoje eu trouxe uma sugestão de atividade lúdica para trabalhar com esse conteúdo. Para a criança conseguir realizar essa atividade, a gente precisa ter ensinado, ter trabalhado os números e as letras. Então, ela precisa compreender qual a função dos números, qual a função das letras. Então, como que eu ensino? Eu faço da seguinte forma, eu apresento os números, né? A gente trabalha com o sistema decimal, então a gente agrupa grupos de 10, esses são os números. E depois existem infinitos números que eles vão se repetir, esses mesmos números aqui. Então, primeiro a gente apresenta esse grupo de números aqui. E as crianças precisam entender que eles servem para contar. Então, sempre que a gente faz atividade de contagem, pedir para a criança contar e representar com o número, a gente está trabalhando o número, apresentando os números e dando essa função para os números para a criança compreender. E precisamos ensinar as letras e que as letras servem para escrever, ler, escrever. Então, a gente apresenta as letras, trabalha as letras com as crianças. Então, a gente faz essa diferenciação para a criança compreender que os números servem para contar e as letras servem para escrever, ler e escrever. Então, eu trago essa sugestão de atividade que eu batizei ela de come-come, números e letras. Então, eu fiz bem caseiro. Fui eu mesmo que desenhei, fui eu mesmo que pintei. Uma atividade bem lúdica e fácil de fazer com uma caixa, né? Usei uma caixa aqui, forrei a caixa. Colei, bem simples. E aí, eu tenho fichinhas com letras, com números, né? Então, como é que eu faço isso com a criança? Depois que a gente já trabalhou letras e números num determinado tempo, eu dou essas letrinhas, esses números e letrinhas, as fichas, e a criança tem que identificar. Então, ela vai olhar e aí você pergunta, o que é isso? Ela vai dizer número 1 ou ela vai dizer 1. Se é número ou é letra. E aí, ela vai ter que colocar lá, ó, o verdinho é número e o rosinha é letra. Ela vai identificar. Agora, temos outros aqui, ó, 5. É número ou é letra? Pergunta se ela identifica o que é isso aqui, tá? As crianças na fase inicial, elas precisam ser trabalhadas, tá? Com essas atividades aqui, ó. Tem que perguntar o que é isso. Ver se ela sabe identificar o que é, né? Daí, a gente faz, ou fala, se a criança não sabe. E aí, faz F. Esse é o F. F é número ou é letra? Ela tem que colocar lá, ó, correspondente, né? Certinho no buraquinho, ó. Cada um que ela vê, ela... Aí, você consegue observar se ela já tá diferenciando o que é número e o que é letra. Tá, agora a gente já fez a atividade e agora a gente vai fazer a correção. Vamos supor que essa criança não acertou. Ela colocou em lugares não correspondentes. O que que eu vou fazer? Eu vou lá... Vamos supor que ela colocou o 3 nas letras. Eu vou lá e vou... Vamos corrigir. A gente tira, né? Vamos ver se tá certo. A gente precisa sempre ter esse material de apoio. As letras e os números pra criança e dar uma olhadinha depois na correção pra ver se ela fez certinho. Então, a gente sempre vai fazer essa correção. Vai fazer a mediação assim. Isso aqui é o 3. O 3, ele tá nos números ou ele tá nas letras? Dá uma olhadinha lá. Daí, a criança vai lá no material de apoio, lá nos números, nas letras e vai olhar se tá nos números ou nas letras. Aí, ela vai perceber que está lá nos números. Aí, a gente vai falar pra ela. Olha só, tem um parecido lá nas letras, ó. Tem a letra E. A letra E é parecido com o número 3. Mas, o número 3 tem curvas. E a letra E tem retas, né? Tem traços retos. Então, a gente vai fazendo essa comparação, comparando os números, as letras, mostrando a diferença. Se tem curvas, se tem retas, pra que lado que é, porque o F e o 7 também são parecidos. Então, a gente vai mostrando essa diferença gráfica também pras crianças. Tá, gente? Eu quero falar uma coisa, antes de encerrar esse vídeo, que não somente crianças da educação infantil, na fase inicial, tem, tá trabalhando com esse tipo de atividade. Se, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que demonstram que não conseguem diferenciar letras e números, não importa o ano onde elas estejam, tá? Se elas têm dificuldade na aprendizagem, se elas estão em processo de desenvolvimento, não estão mais na educação infantil, não importa. Se elas precisam ser trabalhadas essas atividades, voltem e trabalhem com essas crianças, certo? Agora sim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha com quem está precisando, tá? Se inscreve no canal. Toda quarta-feira, ao meio-dia, tem um vídeo novo aqui, feito com muito carinho, pensando em vocês. Ativa o sininho pra receber notificação dos vídeos novos. Me segue lá nas redes sociais. Profinagida, no Instagram, diariamente posto conteúdos complementares falando sobre alfabetização e educação. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!